Eu descobri como é que está lá aqui de graça sem emulador, eu aviso aqui pra vocês e eu começo a trazer. Quase que o Enjudo fez a pega, me pega, véi. Hoje meu amigo pegou o Sasuke 6 Estrelas e ontem ele pegou o Madara. Ele ficou tão feliz quando pegou o Sasuke 6 Estrelas, véi. Então, faz tempo que eu não vi a alegria dele. Não é legal. Vai, Vulto. Hein? Ah, tá esquecendo de vender esse cara aqui. Meu Deus, que computador bom. Peraí. Deixa eu ver aqui. Evolui. 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 Tá. Aqui. Engraçado que você vai aumentar 276 de dano, né? Ah. Retira o que você disse, por favor. Ah, tá. Desculpa. Você vai aumentar 2000. Retira o que você disse. Hahaha. Hahaha. Agora eu vou começar a evoluir meus nevinhos. Aí eu deixo por último pra evoluir os cara do escudo. Porque antes eu vou evoluir meus... Meus Goku. Meus Goten. Esqueço o nome, véi. Gotenks. Pra level máximo, pra cuidar do Zar. E eu também tô tentando pegar o Ichigo nessas estrelas. Porque ele atacar e dar Slow. Isso ajuda bastante. Também dá um bom dano. Mas eu só não sei que trial é orb dele. Eu só não sei isso. Depois eu pesquiso. Pra... Saber. Que assim eu pego a orb dele. Não sei se é trial, raid ou alguma coisa assim. Eu só quero saber mesmo. Mas não precisa botar no comentário não. Deixa que eu pesquiso. Será que o Reino do Levi não vai me pegar? Será? Bora lá. Eu vou chegar bem no cantinho do mapa aqui ó. Vou chegar aqui. Vou chegar bem aqui assim no cantinho. Bem no cantinho. Bem assim. Bem assim ó. Assim ó. Já pra cair. Já pra cair. Se o Reino do Levi me pegar. Eu acho que é um treco tipo impossível. É. Não pegou. Ainda bem. Se você tiver Levi. Bota lá. Aqui na frente. Comece a botar atrás. Assim pega o mapa inteiro. Não. O Reino do Levi me pegar. Não. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. Me esconder aqui na carne. Senta. 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 Erreu. Aí. Não vai me pegar né? Não me pegou. Não me pegou. Cacá. 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 Não me pegou. Não foi? Não me pegou. Otário. Agora eu vou fugir. Pra não pegar de novo. Cacá. Aqui não pega. Cacá. Se você tiver pulmão fraco. Eu sujo que eu se passe natação. Quem melhora o pulmão. Eu faço. Eu não tava conseguindo respirar muito bem né? Aí eu comecei a fazer natação. Natação. só ajuda e bastante bastante né eu não sou mineiro bastante nem de bass bass que eu tô pensando velho eu tô falando o certo eu não tô falando bastante 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 ah não agora meti um x ali bastante achata velho ah depois ó bem pouco dano por enquanto só 23 milhão agora 25 milhão milhão eu não comi milho o o rio do navio vai me pegar não vou ficar parado aqui não vai me pegar duvida retira o que eu disse não vai me pegar eu tô parado sem pegar o range tá parado aqui ó aqui não pega não tá pra cá a calção quase quase por pouco quase que me pega uma coisa que eu acho bizarro do frisa ver isso aqui ó onde é que tá o circo hein e de cá peraí que meu celular tá descarregando do nada tipo assim tá aqui tô gravando na boa aí do nada meu celular começa a descarregar pronto aqui ah me pegou já se você estiver no segundo mundo parabéns eu tô lutando todo dia pra ir pro segundo mundo não consigo o segundo mundo é é é é complicado né sabe como é hahaha não pegou tá bora lá eu vou ler mais leve vai pegar vem pegar vem pegar vem pegar vem pegar oh gente sério se vocês tiverem uma dara ele é muito bom porque ele tem um range bom atacar e dá um milhão de dano se você for ver e se você tiver o goku é quatro estrelas é do rabo o goku quatro estrelas do rabo que fica embaixo que tem a roupa azul não sei qual é qual é a forma desse goku junte nove mil de dinheiro dá quase um milhão de dano é muito bom um macaco macaco dourado alguma coisa com o ó esqueci o nome mas é um macaco aí do dragon ball se você comprar o robe da lua e botar nesse goku ele vira ele é é muito bom na real eu eu esse amigo que eu acabei de falar que eu falei pra vocês no instante que pegou o sasuke e o madara é ele também tem esse macaco ele é ele é muito bom muito bom na real é nove mil de dinheiro é se você for iniciante pegue códigos sim códigos pesquise códigos e se você tiver um amigo bom pro pensa pra ele te doar algum personagem bom vai ser bom que se ele te doar um personagem bom você vai conseguir fazer bastante missão de dano no infinite mode ou você pede pra ele pegar o ervin e você botar seus personagens aí você consegue bastante missão de dano se você for iniciante e um milhão de dano vai ser muita coisa você vai pegar tipo missão de dano se você pegar um bilhão de dano e você e você ser iniciante que eu acho que é praticamente impossível nada contra os iniciantes mas eu já tenho complicação pra pegar um bilhão então se você tiver um amigo bom no all stars que é bem evoluído peça pra ele ir junto com você e principalmente se ele tiver ervin quer vir ajuda e dá boost de dano e se você tiver ervin boa você vai fazer bastante missão de dano e conseguir e também esse goku ele até que legal ele tem um bom dano até dá dois mil de dano sem sem ser com a orb com a orb eu não posso dar nenhum spoiler senão você vai ficar mó mó zangado comigo e e coisa no chat então eu não vou falar nem spoiler ó o zapassano não sabe que daqui a pouco vai morrer porque a kidama sério eu não sei qual é essa kidama do frieza qual é o nome mas eu não quero nem saber eu vou chamar a kidama do paraguai nome bonito né quem concorda comigo raio sim o super saque é isso esse personagem aqui é gente também é muito bom ele é bom porque ataca ar e até que simples né e pegar é só você encher seu inventário de tranks criança e goku criança e você consegue é trinta de desses desses dois e cinco daquele personagem verde de namek que você consegue fácil não é muito fácil não mas dá pra pegar se você ir evoluindo de pouco a pouco dá bem simples até aí você pega ele pronto é muito fácil é vai ajudar muito nas suas missões de dano o levy ele é OP? é é complicado de aparecer na loja? é tanto que até bugou mentira tá tudo lá não 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 a gente tá dentro de um buraco negro e agora? puau 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 ó usar tudo tudo morrendo wave 46 48 Paraguai 46 tudo certo por enquanto tudo suave os ar que estão passando um pouquinho porque não tem volume mas goku pronto aí agora eu vou evoluir esses caras do escudo e aí que vai começar vir missão de dano aí que vai começar corre, corre, corre aí corre, 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 corre agora aqui é só coisa coisa ó evoluindo aqui meus caras do escudo ó esse cara esse é o cara do escudo eu também não sei o nome então chama de cara do escudo porque tem escudo ele é bom é dá um milhão de dano é level 90 pega ele é fácil não não é não é porque tem que ter sorte na roleta diária e se você não tiver você pede pra um amigo seu eu te dar vale muito a pena eu juro olha olhando assim é bom é bom 200 mil de dano é vale a pena 300 mil de dano vale a pena também 300 mil de dano vale a pena também 300 mil de dano também vale a pena e aí